Essa mostra, ela vem de uma relação da Elisa com a Pinacoteca, na verdade, de 25 anos. O Emmanuel Araújo, que dirigia a instituição, convidou a Elisa para expor, lá na Pina Luz, no pátio externo da instituição e na calçada em frente à instituição, grandes esculturas que a Elisa fazia naquele momento, que eram esculturas com grandes toras de madeira. E, naquela altura, uma obra dessas foi incorporada ao acervo da instituição e passou a ser exposta hoje no Jardim do Parque da Luz. E está lá até hoje. A peça acabou ganhando uma presença ali, uma centralidade entre os dois prédios, da Luz e da Contemporânea, bastante importante. Então, é nesse contexto que a gente organiza essa exposição. É uma exposição que revisita a obra da Elisa, mas buscando se engajar com o que é esse modo da artista construir um pensamento em torno dos materiais. É uma exposição que chama Elisa Bracher Formas Vivas, justamente porque a Elisa está sempre buscando produzir uma escuta do que são os atributos desses materiais. Qual é o atributo da madeira? Como é que ela se comporta no espaço? Qual é o atributo do chumbo? Um material super forte, super resistente, mas, ao mesmo tempo, super maleável. Qual é o atributo do papel? Qual é o atributo do vidro, do guache, do pigmento? Então, é uma artista que produz uma escuta muito rigorosa para o comportamento desses materiais. E, portanto, Formas Vivas é um título que tenta traduzir esse interesse e entender que tipo de desejo as matérias têm. Esse quarto andar da Pinacoteca é um objeto do desejo. Tem esses lugares que realmente você quer que o seu trabalho possa conversar com esse espaço. Então, poder fazer essa exposição na Pinacoteca é um desejo antigo, é um desejo de fazer esse diálogo. A gente chegou nessa configuração de três salas. A primeira delas se chama Novo Corpo. É uma sala cuja configuração se dá no encadeamento de uma série de restos de madeira, diferentes tipos de madeira, que já tiveram muitos usos para Elisa Brasche. e nos dá um pouco essa sensação de que eles são um pouco uma situação em ruína, porque são madeiras já de um pós-uso, ou seja, que já pertenceram a algum contexto original e agora são restos, mas que, reorganizadas pela artista, configuram justamente um novo corpo, que é isso que dá título para a sala. Além dessas madeiras organizadas ali no centro da galeria, a gente tem uma série de fotografias, que são fotografias em preto e branco, que a artista fez em São Bento de Sapucaí, se aproximando desse contexto de mata atlântica, e são fotos muito dentro da mata, cujo ponto de vista está muito dentro da mata, e que nos dão um pouco uma condição de pré-uso da madeira. Então, se a instalação, se a escultura no centro da sala fala de um pós-uso, as fotografias falam de uma espécie de estado original da madeira, de um prédio, uma origem, de um sentido primevo, e nos fazem, consequentemente, pensar que esse estado de ruína do centro é também um estado de floresta. Assim, eu comecei a ordenar essas coisas que eu tinha no ateliê num certo perímetro ali, bem pequeno no início. E aí eu ia acrescentando uma coisa, às vezes tirava, punha mais, enfim. Então, ao longo, sei lá, eu, de dez anos, eu fui fazendo isso, pensando nas montanhas, pensando em paisagens. Então, é um trabalho que tem... ele tem muito tempo. Ele tem o tempo de cada uma dessas madeiras que tem um tempo. Ele tem o tempo em que eu fui montando isso. Ele tem o tempo das viagens que eu fiz com o Rodrigo para ver montanha, para fotografar montanha. Esse projeto foi engraçado, né? Porque eles, em janeiro, eles me trouxeram aqui, né? A gente ainda estava com as janelas fechadas. E a Elisa me levou mais ou menos para aquela região aqui da sala. Ela e o Shen falaram, aqui vai ter um piano. Aí eu olhei e pensei, como é que é isso? Piano? Aqui vai ter um piano. Aí eles deram risada, né? Da minha cara, de espanto. E, enfim, aqui está o piano, né? Foi um processo muito legal, né? A segunda sala é uma sala que chama Sobre Pele. E, nesse caso, foi muito especial porque, quando a gente chegou ao ateliê, a gente se deparou com um grande varal que atravessava o espaço e que era responsável por auxiliar na secagem desses desenhos de grande dimensão que a Elisa faz e que são difíceis de guardar. E, quando a gente viu esse varal, a gente pensou, bom, mas parece que isso aqui não é só uma mera solução técnica. Parece que há aqui também um pensamento já de construção de obra, porque esse varal coloca de pé um corpo escultórico. Esses desenhos em conjunto, empilhados uns sobre os outros, eles nos dão a sensação de que a gente está diante de algo que é da ordem de uma tridimensionalidade. Gosto muito da fragilidade do papel arroz. Apesar dessa fragilidade, ele é dos papéis mais resistentes que existem, inclusive a fungo. E eu gosto quando eu uso uma tinta mais densa nele. E, para mim, isso é assim. Eu chamo de desenho porque é uma ação só. Não é uma somatória de ações em que vai se refletindo, se pensando, se elaborando e mudando a configuração. Não, é uma ação só. Eu dificilmente volto numa superfície para retrabalhar. E o filme foi quase como tentar botar em movimento o que estava acontecendo na feitura dos desenhos. E a linha de papéis que são só transparentes, para mim é o momento de passagem entre o estado das coisas. E, por fim, a gente tem a terceira sala, que se chama Peso aos Pedaços. Como o título já anuncia, é uma sala pesada, muito pesada. A gente está falando de quilos e quilos de chumbo. Mas, curiosamente, é uma sala que parece muito leve. Isso é um recurso que a Elisa explora muito na produção dela, que é, muitas vezes, nos enganar com o aspecto das matérias. Algo muito pesado parece leve, algo muito duro parece macio. A gente fez uma operação aqui que foi bem importante, que foi retirar as paredes que cobriam as janelas. A gente não precisava dessas paredes. E, mais do que isso, nos interessava muito a relação com a paisagem da cidade. Com essa luz que entra, uma luz natural que vira atributo da própria escultura, que vira material da própria escultura, mas também com essa relação com os trens, que também são metalizados e que refletem esse tipo de brilho que está na superfície do chumbo. E com a própria São Paulo Antiga, que conta para a gente toda uma história de relação de transformação com esses materiais e nos leva para uma outra camada do trabalho. O chumbo tem um pouco essa mesma coisa que tem a madeira. Eu tenho um monte de chumbo no ateliê. E o que eu gosto do chumbo muito, que tem muito a ver com a coisa dos desenhos também, você pegar alguma coisa que é muito densa e chamar a atenção para o aspecto leve dessa densidade. Mesmo nessa sala, quer dizer, eu não sei quanto pesa tudo isso, mas é um monte de pedaço que tem uma densidade, que tem um peso e ela não é pesada. Eu acho muito bacana isso. Às vezes, quando eu faço umas esculturas enormes e elas não conseguem se equilibrar ainda, estão no processo de fazer, é assim, você tem que pôr mais peso. Instantaneamente, você pensaria, bom, tem muito peso, tira, né? Não, você tem que pôr mais, só que você tem que pôr no ponto preciso para que você encontre lá o equilíbrio. Então, eu acho que é um pouco isso, é descobrir dessa densidade toda qual é a formatação que identifica a leveza. eu acho assim, é inevitável numa dimensão dessa que o trabalho não seja coletivo. É inevitável, não existe essa hipótese. Ele é a soma, eu já falei, de muitos tempos, mas ele também é a soma de muitas histórias. Não só minhas, como de todo mundo que está trabalhando junto. É um acúmulo de culturas, sabe, que vão especialmente com a madeira, isso é muito bacana, né? Tem tanta história a madeira, tem a história dela mesma, e tem a pessoa que sabe da madeira, que sabe, você corta no veio, você não corta no veio, você faz um, para você fazer um encaixe, é muito legal. Nessa exposição, particularmente, nós sabíamos os temas, mas a gente não sabia ainda como seria a exposição. Então, nós passamos a observar como ela estava trabalhando, né? os materiais, às vezes uma madeira caiu, fez um ruído, né? Nós falamos, puxa vida, será que não seria interessante a gente trabalhar os materiais antes? Então, o processo foi inverso. A gente passou a escutar os materiais dela, escutar a madeira, escutar o papel, o asche, escutar o som do chumbo. Então, de fato, é uma obra, nesse sentido, muito coletiva, na medida que ela implica, não só saberes técnicos, mas, em última instância, o próprio público como um corpo muito ativo na produção de sentido dessas obras, né? Eu acho que o público tem um pouco essa coisa de se surpreender, né? Mas por que que não cai? E eu acho que gera quase que um desejo de que caia, sabe? Ou um desejo de que rasgue um papel, ver como é que é, como é que é esse pequeno acidente? Como é que é esse... O que que desmancha se cair? O que que deixa de existir se rasgar? Até onde vai a resistência dessa fragilidade? Eu acho que é essa a pergunta. Amém. Amém.